E a Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um adolescente de 16 anos ocorrida este ano na cidade de Medina, no Vale do Jequitionha. Oito pessoas com idades entre 18 e 52 anos foram indiciadas pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A vítima ficou desaparecida após ter saído de casa e não ter retornado mais. Os policiais encontraram o corpo do jovem três dias depois, após o desaparecimento. Em 21 de setembro, o corpo estava parcialmente carbonizado na área rural de Medina. Foram apreendidas oito barras, duas porções e dez buchas de maconha, bem como uma porção grande de pasta base de cocaína, balanças material para embalar drogas, rádios comunicadores e também celulares.